Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que esteja preparado pra quem me conduz Eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu quero ser hopefully Eu quero ser no amor Legenda Adriana Zanotto